Olá pessoal, meu nome é Letícia, trabalho no suporte técnico da Calatec e hoje eu vou apresentar para vocês o modo de operação pulso-direção no servo da NVT. Aqui nós temos a visão geral do conector CN1 do servo DA-180 e no próximo slide, a próxima imagem é do DA-200. Vocês vão ver que as entradas aqui são as mesmas, são as entradas digitais, as entradas de pulso são as mesmas, as saídas digitais também são as mesmas e o que vai mudar de um para o outro é a quantidade de entradas e saídas analógicas e este sinal que é o sinal do feedback do encoder do servo motor para você poder fazer a leitura em algum controlador que você queira. Veja, como eu disse, aqui no DA-200 a gente tem uma diferença aqui na quantidade de entradas analógicas e a gente também tem saídas alternativas analógicas, o que no DA-180 não tem, e aqui o tipo de leitura pode ser tanto com três fases, A, B e Z do encoder ou o modo diferencial, que é o alvo abarrado do encoder. No modo de operação diferencial coletor aberto ou coletor aberto com resistor de polarização, o que muda, além da conexão, quais terminais você vai utilizar no conector CN1, é para qual aplicação você utiliza e o que limita e diferencia de um para o outro. No modo diferencial você está ligando os quatro sinais de pulso e direção, então você está usando pulmais, pulmenos, pulmais, dirmais e dirmenos. Com isso você tem ali maior velocidade de até 4 MHz, porém só pode lhe trabalhar com 5V, qualquer outra faixa de tensão não vai funcionar, você corre o risco até de queimar o seu CN1. São aplicações bem específicas, mas que precisam de um sinal de uma velocidade alta, por isso que utiliza diferencial, pode chegar até 4 MHz. Quando você trabalha com um coletor aberto, você trabalha com um optoacoplamento, em que você trabalha com um PN, PNP, sem precisar utilizar o resistor, mas você está limitado em uma tensão de 24V, 200 KHz, que é um sinal bem comum, bem comercial, que você encontra em CLPs, que é de 80, 100 ou 200 KHz. Agora, quando você trabalha com utilização de resistor, é quando você precisa trabalhar com uma velocidade também 200 KHz, só que em uma tensão diferente, porque você pode pôr de 12 ou 24V nesse sinal de entrada no seu servo driver. Então, o sinal de pulso e direção que o driver recebe, ele pode ser 5, 12 ou 24V, ligando de maneiras diferentes, que precisa ser avaliado com a forma que você tem disponível de ligação de sinal para ser enviado. Nesse sinal diferencial, como eu falei, a gente trabalha com os quatro entradas, pulso mais, pulso menos, sinal mais e sinal menos. Você tem que utilizar cabo blindado, não só aqui, mas em todos, vocês vão ver essa anotação que é indicada a utilização de cabo blindado. Então, a gente está trabalhando com frequência e esse sinal, ele é muito suscetível ao ruído. Quando você coloca cabo blindado, você evita isso interferir no funcionamento da máquina. Um sinal paralelo, para ter um comportamento diferente do seu servo. No modo coletor aberto, que é com os optoacoplamentos, OCP e OCS, você vai utilizar dois sinais de pulso e direção e os sinais de OCP e OCS. Então, você vai trabalhar com o NPN, os sinais negativos de pulso menos e o sinal menos, e OCP e OCS recebendo 24 volts da fonte do seu controlador. E no modo PNP, você vai trabalhar com OCP e OCS entrando no seu controlador, recebendo o sinal do seu controlador. E o pulso menos e o sinal menos, jampeado no 0 volts da fonte do seu controlador. Já no modo coletor aberto, com o resistor de polarização, a gente está trabalhando tanto NPN quanto PNP também. E você usa o resistor como limitador de corrente, para limitar em até 10 mA, que é o máximo que as entradas de pulso e direção podem receber. Então, se for 12 volts, você vai trabalhar com um resistor de 1 kΩ, e se for 24 volts, um resistor de 2 kΩ. A potência, se for 1 terço, se for 1 quarto, não tem problema, dependendo se for 12 ou 24 volts. O que tem que respeitar é a resistência ômica, que tem que ser de 1 kΩ para 12 volts e 2 kΩ para 24 volts. Os parâmetros, o modo pulso e direção, ele é um modo default do servo da NVT. Então, a maioria dos parâmetros, você só vai apenas confirmar se já está programado desse jeito, e alterando um ou dois parâmetros que são necessários, e os outros de acordo com o que você preferir. Então, a gente está falando aqui de 6 parâmetros, onde o modo posição, que é o P003, ele é default. O P006, você pode alterar, porque ele vem como default 10.000, mas você pode por qualquer valor. O P007, a resolução do motor, de acordo com a quantidade de bits do encolo. Então, ou 17 bits, ou 23 bits, não é um valor que deve ser alterado. Mas ele está disponível esse tipo de alteração, se caso queira, mas não é necessariamente para ser alterado. Então, aqui vamos falar do modo de controle. No modo de controle, a gente tem, através do servo Plotter, que é o nosso servo de configuração do servo da NVT, a gente vai trabalhar no Tools, e aí a gente vai em Parameter Settings, para abrir essa janela aqui embaixo, com os parâmetros do P0 até o PTP2. Ou a gente pode vir nesse Pzinho aqui, e ele já vai abrir essa janela direto. Então, você não precisa fazer esse caminho aqui indicado aqui em cima, você tem um caminho mais rápido, que é um atalho. Então, toda vez que você for alterar um parâmetro, você escolhe o valor que você quer, você escolhe a opção que ele te dá, e clica no Enter. Esse parâmetro, ele vai ficar na cor laranja, dizendo que ele foi alterado. Mas, para confirmar a alteração, você tem que clicar aqui nesse símbolo verde, para fazer um restart no driver, mas algo rápido. Por isso que você usa esse botão. e ao fazer isso, a cor laranja vai sumir e vai ficar na cor normal, porque a alteração foi salva no driver. Então, no modo das posições, ele vem como default, como Pulse Input, mas você pode confirmar se vai estar nesse default. o valor de 10 mil, então você faz essa alteração. A resolução, ele vem como default valor de 10 mil, mas você pode alterar de acordo com a sua aplicação. E aqui também você consegue alterar no P023, para ele trabalhar como pulso de direção, CW-CCW. Então, normalmente quando a gente fala de CLP, a gente está trabalhando com pulso de direção. Também é um valor default, mas se não tiver, você coloca essa opção e confirma. Já a resolução, o P006 é um valor alterado de acordo com o que você precisa. Essa resolução do P006 é a resolução de saída daquele encoder de feedback que a gente estava falando. A resolução que você quer de saída. Porém, o P007 é a resolução do nosso encoder do motor. Então, essa resolução, ela vem como padrão de 12 ou 23 bits. Ela pode ser editável, mas não é conciliável. Porque se você comprou um motor de encoder de 17 ou 23 bits, é porque você quer usar essa resolução. Você não quer usar abaixo disso, né? Aqui, está mais mostrando, tá? Sobre a saída lá do feedback, né? Que é o simulador de encoder, que a gente chama. Os terminais que a gente usa. Então, no DA-180 são 6 terminais. DA-200 podem ser apenas 3, o ABZ. Ou em também 6 terminais, igual o DA-180. Essa foi mais uma apresentação do modo pulso-direção. Vou colocar para vocês agora em bancada. Para vocês verem o funcionamento dele, vamos fazer a simulação com o CLP da Shinji. Para vocês verem como é fácil fazer o acionamento, como funciona, tá bom? E verem a movimentação do motor. Bom, pessoal, agora já que vamos na prática, né? Estou com o software aberto no computador, monitorando o meu servo em tempo real. Vocês podem ver isso do lado esquerdo, tá? Onde tem temperatura em tempo real, os pulsos já movimentados por esse servo, né? Tem alguns ônibus de tensão também, tensão bus, aparece aqui. Vocês podem ver atrás de mim que eu estou com o conjunto do servo da INVT. É um DA-180 com motor TH, tá? E aí também tem o CLP. Eu vou programar agora para o modo pulso-direção, né? Então, o padrão já vem para o modo posição. Então, eu tenho que mexer, neste caso, em um único parâmetro. Que é porque eu quero realmente, tá? Então, vamos lá. Eu confirmo que o P003 está em Position Mode, não preciso alterar. Confirmo que o P020 já está em Pulse Input, não preciso alterar. Este perâmetro P022, o default é 10.000. Eu vou colocar o valor de 1.000. Aqui, P023, pulso-direção, confirmo, já está. Salvo alteração do parâmetro. Na linha digital, eu não quero usar nenhuma digital, tá? Conectada ali no meu CN1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o meu servo 1 acionado direto, sem eu precisar do comando ali na entrada do meu CN1. E todos os outros, como eu não vou utilizar, eu vou pôr em Office. Só para facilitar e enxergar aqui as digitais no meu... Bom, meu servo 1 já entrou direto, aqui está marcando válido. Servo L já está pronto para funcionar, também está marcando aqui. Agora, vamos para o CLP. Aqui já está tudo pronto. Com o meu CLP. Já fiz a conexão dele aqui. A conector aqui já está funcionando. Ele está em branco. Vou programar aqui, então, uma M0. Eu vou colocar um bloco DRVI, que é o meu bloco de movimentação. Nele, eu vou colocar o meu registrador com os meus... Vou colocar um registrador de 100 para colocar os meus pulsos. Um registrador de 200 para colocar a minha frequência. Vou colocar uma rampa de aceleração no valor de 100. Vou colocar meu Y0 e meu Y1. Que são as minhas saídas de pulso. E a minha saída... Vou pôr aqui embaixo. E a minha saída de direção. Vou descarregar isso no meu CLP. Descarregar no modo online. Fiz o download completo. Agora, vou habilitar aqui o M0 para que funcione o meu bloco. Para isso, tenho que colocar um valor aqui, né? Vamos colocar um valor aqui de 1.000. Ele vai dar uma volta. Minha frequência também. Vou colocar 1.000. Ele vai dar uma volta. Aciono. Ele completa uma volta. Vocês vão ver agora o motor se movimentar uma volta. Vou trocar aqui o valor. Vou pôr o valor de 3.000 positivo. Vocês vão ver que agora o motor vai girar para o outro lado. 3 voltas. É isso, pessoal. Esse é o modo pulso e direção. A programação simples no CLP. A programação muito rápida e simples. De apenas um parâmetro no meu servo plotter. E a ligação física que eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal. Aqui, para fazer algum pulso e direção. Eu estou usando um CLP da Calatec. Da marca Xinge. Vocês podem ver aqui. Ele é borne a mola. Tem entrada de programação mini-dim. E eu estou usando entrada de programação. Que é apenas para download e upload. Que é uma USB tipo de impressora. Do lado, eu tenho a minha borneira CN1. Que está conectada direto no meu driver. Que é um DA-180. E o motor TH. Que é um motor aí de carcaça de alumínio. 30% mais compacto do que o modelo ML. Os dois servem neste driver DA-180. E aqui, na minha borneira. Com o CLP. Eu tenho a ligação do coletor aberto. Com o optocoplamento. Então, eu estou utilizando o fio de pulso e direção. Sendo pulso o meu fio lilás. Saindo do CLP. O meu fio de direção é o azul marinho. Saindo também do CLP. Entrando na borneira. Esses fios marrons. São os meus positivos. Que eu estou utilizando do CLP. Da fonte do CLP 24V. Na entrada do OCP. E do OCS. Já que o meu CLP é NPN. Então, eu estou fazendo a ligação. Onde pulso e direção. Entra nas entradas negativas do driver. Pul e DIR negativo. E o meu OCP. E o meu OCS. Está jampeado no meu positivo. Da fonte do controlador. Vou mostrar para vocês agora. O movimento. O mesmo que eu já mostrei. Agora vou também acionar. E deixar mais um tempo aqui. Movimentando e girando para vocês. E vai dar uma vez. E vai dar dez voltas. Pois está programado. Agora ele vai dar. umas voltas de novidades mais rápidas e é isso pessoal esse é o modo pulso e direção no servo da INVT